Música Estamos na semana Boas Novas, período onde os templos da Assembleia de Deus em Belém fazem ações em prol da emissora. Joana é semeadora há mais de 10 anos. Ela colabora no posto que fica no Centenário Centro de Convenções e entende a importância de ser um semeador. Muito importante para levar, para ganhar almas para o Senhor. Então, além da rádio, a TV, é muito importante isso. Quanto mais pessoas semearem, é mais importante porque muita gente vai chegar a mais gente para ver, para ver, para contribuir. Faça como a Joana. Torne-se hoje mesmo um semeador da Boas Novas. Música Música